Na cidade de Marília passa de 300% o avanço da Covid em 7 dias. Reportagem, o play nela. O aumento no número de casos confirmados de Covid-19 na última semana acendeu o sinal de alerta na Secretaria Municipal da Saúde. Em um intervalo de 7 dias, Marília passou de 34 casos confirmados para 147. Um aumento de 332%, atribuído ao relaxamento da população com os cuidados preventivos e a baixa adesão à vacina contra a doença, principalmente as doses de reforço. Nós estamos percebendo a baixa adesão de vacinação contra a Covid. A população tem muitas pessoas que ainda, mais de 10 mil pessoas não tomaram a segunda dose, terceira dose, quarta dose, não procuram para tomar vacina. Nós temos os adolescentes, crianças que tomaram a primeira dose e muitos não retornaram para tomar a segunda dose. Então isso é preocupante. As aglomerações, né? Então agora está tendo o jogo da Copa, as pessoas estão aglomerando mais e coincidentemente nós estamos com o índice de Covid aumentando. Então é um risco que nós temos de aumento muito maior nas próximas semanas. A boa notícia é que embora tenha havido um aumento considerável nos registros de novos casos de Covid-19 em Marília, nenhum caso grave da doença foi contabilizado até o momento. Mesmo assim, a Secretaria da Saúde já acionou o plano de contingência municipal e não descarta a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo o transporte público. A Prefeitura pede para que as pessoas tomem todas as doses da vacina contra a Covid-19, que estão disponíveis nas unidades de saúde. A vacinação está liberada também para crianças a partir dos seis meses de vida e não é preciso fazer agendamento. Então as crianças a partir de seis meses de idade até os um ano, onze meses e vinte e nove dias, já tem a vacina da Pfizer Baby disponível nas unidades de saúde. Hoje, na verdade, são oito UBS, são as unidades maiores que estão disponíveis a sua vacina para levar os seus bebezinhos que têm a comorbidade para se vacinar. Foi o que fizeram a Ivana, a Aline e a Rafaela, de cinco anos. Três gerações da família que foram juntas ao posto de saúde para se protegerem contra a doença. Estava esperando para dar junto com ela e aí deu certo agora e a gente veio tomar. Já veio todo mundo junto? Veio todo mundo junto, aham.